Na tenda do guerreiro as tochas alumiam As sombras a dançar Sidiando a cidadela Seu mundo se ergue Estranho aclamar Salambô Escravo teu eu sou Salambô O amor mandou Assaltei num dia asiago os muros de cartago para te alcançar Mas em vez do teu amor a sombra do terror brilhava em teu olhar Salambô És tu mulher A quem hoje o meu sonho quer Teu beijo meu jamais será E a história se repetirá Pobre de quem sonhou A salambô 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 Ohino És tu mulher A quem hoje o meu sonho quer Teu beijo meu jamais será E a história se repetirá Pobre de quem sonhou O Salambo O Salambo